Hoje eu vou te ensinar a fazer um pudim de chia proteico, cremoso, muito fácil de fazer com poucos ingredientes e uma ótima opção para um café da manhã, um lanche da tarde. Vem comigo! Vamos começar misturando em um bol. O iogurte de sua preferência, eu estou utilizando um iogurte de origem vegetal. Proteína sabor baunilha, de sua preferência, estou utilizando uma proteína vegana. E sementes de chia. É só misturar tudo isso muito bem, até incorporar todas as sementinhas de chia e a proteína no iogurte. Eu não adocei, mas se você desejar, pode adoçar essa mistura com um pouquinho de mel, melado ou adoçante de sua preferência. Reserve na geladeira enquanto a gente prepara um creme de chocolate. Aqui vamos misturar. O creme de leite vegetal ou o iogurte que você utilizou no pudim de chia. Proteína, estou utilizando a mesma que eu utilizei no creme de chia. E cacau em pó, 100%. Se você preferir, pode utilizar um de menor teor de cacau. Misture tudo muito bem, até ficar assim, bem cremoso. Agora vamos servir. Em um copo ou uma taça, coloque porções. Coloque uma porção do pudim de chia. Uma porção generosa do creme de chocolate. Esse creme fica incrível, muito gostoso e muito cremoso. E para finalizar, utilizei raspas de chocolate. Mas pode ser também canela ou cacau em pó. Dá só uma olhada na textura desse pudim de chia com chocolate. Fica muito gostoso, super saudável. Uma ótima opção para café da manhã, lanche da tarde. Quando você precisar de uma dose extra de proteína. Faz aí e conta para mim aqui nos comentários o que você achou. Lembre-se de curtir o vídeo para apoiar o canal. Vejo vocês em breve. Beijinhos da Pri!